Tem alguma linda aí pra me assistir? Agora é sexta-feira, meio dia e meia, e sim, estou toda arrumada, não estou numa cesta da faxina. Fiz a faxina toda ontem, a casa está, como dizem minhas amigas do Instagram, plim! Eu me adiantei ontem porque eu tenho um compromisso lá em São Vicente, hoje eu vou cortar o meu cabelo. Na verdade não é muita coisa que eu vou fazer, eu vou só fazer um corte pra manter, né? Porque eu prometi pra mim mesma que eu não vou mais deixar o meu cabelo ficar gigante e sem corte, né? Não adianta um cabelo super longo, se ele está pesado, ressecado, maltratado, todos esses ados aí da vida, né? Então eu vou fazer um corte pra poder manter e eu faço só lá em São Vicente, que é a cidade vizinha daqui. Gente, arrumei aqui minha mochila, só falta fechar. Acho que não esqueci nada. Pra não esquecer das coisas, eu faço uma listinha. Fiz uma listinha no próprio bloco de notas do celular. São coisas importantes que eu não posso esquecer. E hoje o tempo está maravilhinho. Olha só esse sol. Bom, dá pra ver melhor aqui. Sim, muito sol depois de muitos dias seguidos de chuva. Isso é maravilhoso, né? Ainda mais longe que eu vou sair. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada, São Pedro, por este presente. Amigas, visual novo. Olha só isso. Ai, eu fui muito radical. Pra mim ia ser muito radical, porque eu não corto o cabelo assim tão curto. Não reparem que eu estou no banheiro, saí de lá do salão, que é bem ao lado aqui do shopping. Eu vim pra cá, porque eu estava mega afetada e com fome, vou comer algo. Amigas, eu estava precisando já ver a capinha e a película pro celular e já fiquei doida com essas aqui. Olha isso aqui. Fala-se na minha cara, né? E a moça já está colocando a película no celular também pra proteger. E eu fiquei muito na dúvida também se eu levava mais uma dessas aqui. Gente, olha só com a capinha. Eu amei. E já está com a película. Olha isso aqui. Não aparece nada. Essa daqui é película em gel, né? Eu não estava entendendo o que era essa película em gel, mas enfim, ficou super transparente. Amigas, olha só que legal. Estou aqui no barracão. Isso aqui eu já até mostrei num outro vídeo e eu tenho um desse, olha. Ainda tem aqui. Só o valor que eu não estou achando. Eu acho que deve estar o mesmo valor, que na época eu acho que eu paguei R$8. Tem um preto aqui também. É lindo, né? Olha só pra quem gosta de coisas fofas. Super candy, né? Mais coisas candies. Olha aí os cabides. Vim aqui na Renascer só pra mostrar isso aqui. Olha. Tem muita gente me perguntando onde eu comprei aquele lustre da cozinha. Lubinária, lustre? Enfim. Comprei tudo aqui na Renascer. Ainda tem um monte, olha. E está o mesmo valor. E é tudo a pilha, viu, amigas? Ela vem um adesivo pra colar. Eu só não sei se ele é muito seguro, então eu preferi colocar o da 3M. E olha, já teve amigas que me disseram que estão vindo aqui comprar, hein? Vem aqui e fala que vocês viram no meu canal. Olha lá, hein? Olha que tem o melhor preço das caixas. Eu sempre compro as caixas aqui. Gente, olha que fofinho que eu achei andando por aqui. E aí, man? Olha isso. Que graça. Tem de uva. Ai, eu achei muito fofo. E vamos ver o valor disso aqui. R$2,90, ó. Ó, várias corzinhas de uva. Uva verde. Ai, é muito fofo. Mas eu me apaixonei pelas cestinhas de bananas. Olha, coisinhas de plástico tem um monte. Aqui é recheado, sério. E isso aqui é muito fofo. Esse também. Mais uvas. E mais potinhos de plástico. Gente, olha isso aqui que máximo. Eu não tava entendendo o que que era. É um jogo da velha e vem os copinhos pra drink. Olha isso aqui. E é de vidro. Adorei. Não tô enxergando. Parece R$19,90 ou R$19,00. Não dá pra enxergar. Sou doida por um espelho desse, ó, na minha penteadeira. Olha só esse mural. Que show. E ele tá R$19,90. E se tu não gostou dessa estampa aqui, tem outra mulher. Que tal essa daqui? Lindo. Eu tinha falado de muitas coisas de plástico, mas tem muitas coisas de vidro também. Para os corintianos de plantão, temos garrafas do Corinthians. É claro que eu não vou levar, né, meu povo? Tô brincando. Bom, no caso, eu ainda não tenho babies, crianças, em casa. Mas pra quem tem, aqui tem um setor todinho só de brinquedos. E lá no fundo tem a parte de papelaria, que é muito legal. Ai, gente. Para tudo, meu. Eu, quando menina, eu ficaria super realizada ganhando um bercinho desse. Sério, imagina colocar as bonecas aqui. Qual menina que não quer? Lindo, muito fofo. Mas aí eu te pergunto, é para um bebê boneca ou um bebê de verdade? Caro. Gente, olha minha cara de cansada. Pensei de andar. Sentei aqui agora pra esperar o marido. Já avisei ele que eu terminei. E o que não tinha que fazer? Que pode me buscar. As comprinhas estão aqui, ó. Tô só aqui esperando agora. Aí tô aqui postando uns stories, hein. Aproveita e me segue lá, hein, amiga. Amigas, acabamos de chegar em casa. Tá muito frio. Eu nem troquei de roupa nem nada essa blusinha aqui. Ainda bem que eu levei. Ó, manga comprida. Gola alta. Mas mesmo assim, não seguram muito esse frio não, né. Ainda mais de moto. Vou aproveitar, né, que eu estou ainda com o pique. E vou preparar aqui a nossa janta. Na verdade, eu vou só fazer omelete bem prático, porque já tem comida feita e eu não vou fazer nada a mais, né. Ó, só pra mostrar melhor, que lá eu não consegui mostrar, né. O que ele fez aqui de corte foi um U, né. Tem bem o formatinho de um U. E ele deu uma repicada aqui nas pontas, pra poder dar essas ondinhas. Porque como o meu cabelo, ele é ondulado, então eu acho legal repicar pra ele poder formar, né, as ondinhas. E aqui ele bem lisinho. É como eu digo pro Arlindo, né, eu tava falando até agora pouco pra ele. É um dos cabelos mais difíceis de cuidar, porque ele é liso e ao mesmo tempo é cacheado. Então, tipo, são dois tipos de cabelo e o frizz aqui pega, assim, de um jeito, ainda mais nesse frio. Tanto que eu lavei lá hoje, né, ele hidratou e tal. Mas eu vou lavar de novo, passar um olhinho, alguma coisa, pra poder segurar esse frizz. Porque tá muito louco. O frizz bateu forte aqui, entendeu. E eu já nem tô de batom, ó. Batom só na metade dos lábios. Mas, enfim, vou preparar esse omelete aqui, senão a gente não vai jantar hoje e tá todo mundo com fome. Ó, eu já piquei aqui cebola, tomate e mussarela. Eu, normalmente, eu vou recheando com o que tem, entendeu. Cada vez eu coloco alguma coisa diferente. Vou fazer esses três ovinhos aqui, vou misturar tudo, colocar bastante orégano, um temperinho bom e ir direto pra frigideira. Assim sai um omelete. Tanto que eu vou mostrar pra você. Tanto que eu tô com o que tem. Tanto que eu tô com o que tem. Tanto que eu tô com o que tem. Simples assim, ó. Comida feitinha. Fiz aqui omelete, arroz, feijão e uma saladinha de alface que eu vou colocar nela somente. Esse molho aqui da Hellman's, que é um molho italiano, é muito bom. Tem gente que não curte muito, mas eu adoro isso aqui, ó. Eu agito bem? Agora, salada com vinagre. Gente, e sal, pra mim, não rola. Bom, agora, amigas, dêem licença que eu vou jantar. Boa noite, até amanhã! Bom dia, amigas! Mas sábado, hoje, acordei com um pouco de dor de cabeça, sim, eu acho que foi. O centro, ontem, né? Andar muito, toda aquela buvuca, mas, enfim, tomei o remedinho. Ó, não foram muitas coisas. E algumas aqui, eu não vou mostrar, porque são presentes. E também não comprei muitas coisas pra mim, porque... Amiga, sério, eu sou super controlada. Tu pode não achar isso, mas eu sou super controlada, eu não compro muita coisa. Eu gosto mais de ver coisas novas, andar pelas lojas de 199, saber o que tem, enfim. Essa loja aqui, ela fica dentro do shopping, Shopping Brisa Mar, lá em São Vicente. E eu comprei essa blusinha. 20 reais, hein? Essa loja é tudo por 20 reais. Qualquer peça, 20 reais. Comprei essa blusinha aqui. Meu, leia só isso daqui. Toma conta da sua vida. Eu achei essa blusa o máximo. Eu amei. Inclusive, eu mostrei ela nos stories, lá no meu Instagram. Umas amigas me responderam lá pelo direct, falando, meu, essa blusa me define. Na Pernambucanas, foi onde eu comprei os presentes. Mas comprei também coisinhas para mim. Peraí. Ó, eu comprei essa blusa, que eu vou usar hoje à noite. Ó, ela é linda. Eu amei esse tom de rosa. Não sei como tá aparecendo aí na câmera, mas é puxado mais para um rosa claro, um rosê. Eu achei linda essa cor. E a manga dela é manga de sino. Boca de sino. Não sei como é que fala, mas é aquela manga que é toda abertinha. E eu vou usar ela hoje para ir noivado dos meus primos, Letícia e Kaique. Vão noivar. Uh! Em breve, mais um casamento vindo por aí. Olha que maravilha. Que amor. Então, eu trouxe lá da Pernambucanas por 40 reais. E aí, na Pernambucanas também, eu trouxe aqui. Eu abri para mostrar por lindo. Não teve jeito. Estava nessa embalagem. Inclusive, tem outros modelos de aventais. Eu trouxe esse avental, porque eu estava sem um avental para cozinhar, né? Para usar na cozinha. E eu trouxe esse que eu achei que super combinou com a minha cozinha. Olha só isso. Ó, Le Chef. Ai, tá muito lindo. Foi 16 reais, se eu não me engano. Deixa eu ver. Eu não achei caro. Ó, 16 reais. Ainda na Pernambucanas, trouxe esse pano de copa que está super baratinho. Conseguiu ganhar do extra, na real. Ser mais baratinho ainda que o extra. Porém, o tecido muda um pouco, né? Ele foi 6 reais, esse pano. 5,99. Ó. Pausa para o café. Este pano me define. Ok, amiga? Eu percebi que a Pernambucanas está super investindo nessa decoração mais preto e branco. Essas listras. E tem muitas almofadas também com estampas geométricas. Então eu vi que tem muita coisa nesse estilo. Tu vai gostar. Eu passei também na Obsessão, que é uma outra loja que vende peças de 20 reais. E tem também de outros valores, tá? Essa não é só 20 reais. Tem de outros, mas tem muitas peças lindas. Se tu procurar amiga, tu acha peças maravilhosas por apenas 20 reais. Gente, fala se eu posso com isso. Olha essa cor. Super cara de looks para Instagram. Essa alcinha fina, eu achei o máximo. E o tecido é como se fosse um veludo. Como não é um veludo, na verdade? Eu amei. Amei, amei, amei. E o valor dela foi 25 reais, a blusa. R$24,99. E esse vestido show, eu já imagino usando ele com um tênis branco. O tecido dele também é bem gostosinho. E ele tem essas faixas aqui na manga, que eu achei o máximo. E aqui na frente, a gola é caidinha, sabe? Na frente e atrás, ela fica caidinha. Eu achei muito legal. Ele não é até o joelho, mas também não é tão curto e nem tão longo, sabe? E o valor dele, a mesma coisa. R$24,99. R$25,00. Amei. Duas roupas lindas, que dá para fazer, com posições perfeitas, por somente R$25,00 cada peça. Agora aqui, fui lá na Dela Cosméticos e trouxe coisas de necessidade super controlada. Não pirei nos esmaltes. Trouxe desodorantes. Estavam R$9,00 cada um. Trouxe esses dois, que é o que o Arlindo usa. E aproveitei e trouxe mais dois para mim, todos o mesmo valor. R$9,00 cada. Trouxe mais discos de algodão. E eu prefiro... Ah, sai sacola. E eu prefiro essa marca, York, do que a Rica. Eu estou usando do momento Rica. Que inclusive está ali, eu acabei de usar e está acabando. Então aproveitei e comprei uma outra marca. E esses discos de algodão, foi R$3,90. E aí, eu prefiro ele por ele desmanchar menos, entendeu? Ou da outra marca, ele acaba desmanchando na pele e fica algodão por todo o meu rosto. É por esse motivo que eu não gosto. Trouxe também esse esmalte, que ele é todo brilhosinho. Pérola, um tom pérola. Ele é a cor Luz das Estrelas. Hum, que lindo! É da Big. E ele custou R$2,90. E por fim, lá na Dela, trouxe também esse esmalte da Dylos, que é o Camafel, a cor. Ele também tem esse tom meio pérola, muito bonito. Eu trouxe assim, já pra fazer uma composição. E esse daqui, que é todo com glitter, eu uso pra finalizar unhas decoradas. Fui na Mac Bazaar, loja de R$1,99. Trouxe embalagens de presente, que acho que foi R$3,00 cada. Trouxe essa cestinha organizadora, que é com ventosa. Aqui diz que é para escova de dente e creme dental. Mas eu vou usar na minha lavanderia, que eu achei perfeito pra colocar aqui, esponja e o sabão que eu uso. E além disso, ele é todo furadinho, então vai escorrer a água dentro do próprio tanque. Então, vou deixar lá no cantinho. E ele custou R$9,00. Eu havia dito no Tour pela Cozinha que eu queria uma outra planta, que fosse artificial também, pra colocar naquela vaso suspenso. Então, eu trouxe essa daqui... Ai, deixa eu deitar ela. Aí, eu trouxe esse por ser mais curto e mais cheio de folhinhas, pra pendurar também no vaso suspenso. E foi R$25,00. Então, logo já vou colocar lá na cozinha. E foi isso, minhas comprinhas. Essa pequena bagunça, né, que agora eu vou ter que pôr tudo no lugar. Vou conferir as roupas e já tirar a etiqueta. Mas foi basicamente isso. Tudo aquilo que eu mostrei lá no barracão, na Renascer, Eu não trouxe nada, eu só quis mesmo compartilhar com vocês, mostrar um pouco das novidades e de valores. Porque realmente, no momento, eu não tô precisando daquelas coisas. Então, foi só isso. Mas antes de finalizar, quero deixar uma pergunta. E quero muito que vocês, amigas lindas, respondam pra mim aqui nos comentários, tá bom? Vocês estão gostando desse tipo de vídeo? Esses vlogs? Rotina? É mais ou menos nesse estilo que vocês querem? Eu sei que vocês me pedem muito vídeos de faxina e limpeza pra casa. E eu vou trazer mais vídeos, sim. Inclusive, já tem vídeos gravados sobre esses temas, que eu também gosto muito, porque super me anima a cuidar da casa, a cozinhar. E enfim. Eu deixei uma pergunta lá na comunidade, aqui mesmo do canal. Então, amiga, fica esperta. Vai sempre visitando lá a comunidade, pra tu ver se tem alguma perguntinha, alguma novidade, tá bom? E lá eu fiz uma enquete perguntando quais os tipos de vídeo que vocês mais querem ver aqui no canal. Quando eu digo mais, não significa que teremos somente aquele conteúdo. Terão outros também. Mas a frequência maior vai ser daquele tema que ganhou na votação. Que, inclusive, foi esse. Rotina, diária, vida de casada, vlogs... Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou trazendo bastante vlogs ultimamente, envolvendo a minha rotina, o meu dia-a-dia. É aquilo, né? O meu dia-a-dia é o dia-a-dia de uma dona de casa qualquer. E a intenção é essa mesmo, é te animar, te incentivar por aí. E eu quero saber se é isso que vocês queriam mesmo, vocês estão gostando. Eu posso continuar nesses segmentos pra tudo ser, tá bom? Deixa aí nos comentários, pra eu poder ter uma direção aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, se ainda não estiver inscrito, tá bom? Então, até mais um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus